E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days do Dive. Não, se vocês estão sentindo medo, é pra sentir medo mesmo. Essa aqui é a minha viatura, é a viatura da nossa patrulha. Eu sou o xerife dessa porqueira aqui. E nos deram a incumbência, que disseram que essa prisão aqui vai ser atacada por zumbi. E me deram a incumbência de proteger essa penitenciária aqui na lua de sangue. Então vocês são meus convidados. Gostaram do meu carrinho, gostaram do carrinho da patrulha? Olha só, estofamento novo, recém-feitinho. Tudo na cor verde, verde e oliva do exército. Estamos na incumbência de proteger então essa prisão de um ataque zumbi iminente que ocorrerá amanhã, dia 56, na lua de sangue. Então a gente agora vai tentar dar uma organizada nessa prisão aqui, pro ataque amanhã. Eu tô com... Tô com ideia que isso aqui não vai dar... Tô com ideia que isso aqui não vai dar muito bom, sabe gente? Mas vai ser... Praticamente porra atiribomba, sabe? Bom gente, o que que eu pretendo fazer? Eu já entrei aqui por dentro, pelo lado, dei uma... Dei uma matada no zumbi que tava aqui dentro, sabe? Pra nós não precisar ficar perdendo tempo com isso, senão... Vai quatro horas... Quatro horas não, vai meia hora pra eu matar o zumbi. Então eu já matei o zumbi, entrei pelo lado ali, só pra nós fazer nossa entrada triunfal agora pela frente. Como se a gente estivesse chegando, mas não tem zumbi aqui, eu já matei, tá? Bom... Vocês já conhecem a prisão... Aqui do lado eu não abri ainda, né? Vamos abrir aqui... Tá aberto no caso, né? Zumbi já quebraram aqui... Bom, nós vamos tentar fazer o zumbi subir por aqui, correr aqui e tentar atacar. Eu tava pensando... Eu pensei em ficar lá em cima, gente, mas eu acho que nós vamos ficar no meio ali, ó, tá? Então o zumbi vai correr aqui... Vão correr aqui, acho, né? Vamos fazer isso, meu filho. Olha o trabalhador... Eu não fiz muita bala ainda, eu vou ter que fazer bala. Na verdade eu deixei fazendo, tá? Gente, vocês viram que foi aquela missão ontem? Eu gastei toda a minha munição, cara! Eu achei... Aquela hora, gente, eu achei que eu tinha morrido, sabe? Que pegou fogo... E eu corri com três zumbis, feral atrás, e eu só com o machadinho, sabe? E eu queimando, eu não podia abrir pra tomar água, porque senão eles me matavam. E eu só com o machado, o cara... Não sei, foi legal pra caramba, sabe? Vamos abrir essa aqui também. Tá, essa aqui... Atenção é que eles venham aqui, né? Entrem por essa porta, subam ali por cima, e os outros tentem entrar aqui. Vamos quebrar esse portão, então, também. Que não adianta os portãozinhos aqui, gente, que não vai trancar as unhas, tá? Que é besteira. Vamos arrombar os portão da prisão. Eu tenho aqui, ó, gente... Todos esses potes mini aqui. Posso fazer mais, se precisar. Eu quero fazer uma linha de potes mini daqui até lá. E trouxe os barril pra colocar lá em cima pra nós ir estourando. E espinho pra colocar lá embaixo, onde é que a gente vai ficar ali. E essa vai ser a nossa defesa. E vamos imparar mais uma lua de sangue, hein? Eu vou quebrar essas duas aqui, tá bom. Ok, aqui já tá quebrado. Ai, acho que ele está deixando. Como é que eles devem botar esse aqui deitado, gente? Aquilo ali deu. Eu não vou quebrar muito, porque isso aqui eles vão arrebentar tudo, né? Ah não, eu não quero fazer buraco, velho. Eita barulheira. Tá ok, isso aqui. Aqui? Gente, eu quero deixar um caminho que eles venham por aqui. Venham por aqui, sabe? Né? Subam. Eles têm que entender que eu tô lá em cima. Então eu vou deixar um espaço ali. Pra eles me pegarem aqui, sabe? Só que aqui eu preciso fazer o quê? Vamos fazer os pilares já. Eu tô fazendo junto com vocês aqui. Eu não planejei, tá gente? Tô planejando agora junto com vocês. Ah, vamos lá. Aqui... Tá, o troço vai acontecer aqui no meio, né? Aqui eu só vou fazer um corredor, ó. Né? Um, dois, três... Aqui já tem um pilar, ó. Vamos construir junto o troço. Vamos até a noite pra fazer. Ó. Tá aqui, ó. Um, dois, três... Quatro. Vai fazer quatro, né? Não dá pra fazer cinco. Um, dois, três... Vamos botar cinco, né? É uma vergonha botar três, né? Tá. Três, cinco. Um. Cinco. Tá. Aqui sobe um. Aqui vai ter outro pilar, né? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem outro pilar. Tá. Agora do lado de cá, né? Vamos ver o que vai dar disso aqui, né? Não, mas aqui vai ter mais figura com a outra. Aquela outra lá da antena, da antena, aquela foi complicada, viu? Tá. Aqui vai começar, né? Um, dois, três... Aqui vamos pilar. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui vai um pilar. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui vai um pilar. Ficou mais ou menos aqui? Isso. Ficou certinho? Tá. Aqui no meio... Esse trocinho aqui. Já vou colocar o caravinho e dar um barulhinho, né? Aqui, ó. Tá, aqui vai ter um pilar central, né? Não deveria ter esse pilar central aqui. Tá. Então vai ficar aqui sem pilar central. Que é onde é que tá... Onde é que tá a merda no pilar central, tá vendo? E em cima vai ter um quadradinho. Um, dois... Opa. Um, dois... Não faz olha-olha. Um, dois... Não faz... Onde é que eu vou fugir se vir uma horda rápida aqui? Não quebra minha prisão, cara. Os caras me incumbiram de proteger o local. Não vem fazer... Aqui quebrou o troço, cara. Você! Tá tentando invadir a prisão? Tá no insano ainda, gente. Pode parecer, ok? Um tiro a queimar roupa. Esse troço aqui que coloca na anel aqui... Ele é mais fácil de... Errar o tiro, porque ele concentra mais o tiro. Mas se você atirar bem de pertinho, pegar bem na cabeça... Ele tem mais potência, sabe? Mas se, por exemplo... Eu já expliquei esses dias, né? Por exemplo, aquele que espalha... Se eu atirar aqui, ó... Né? Pega na lâmpada. Porque ele espalha mais, sabe? Esse aqui, como ele concentra... Vocês estão vendo que o cano tá mais longo? Se eu atirar ali... Ele vai errar do zumbi. Entendeu? Mas se eu acertar bem certinho no zumbi... Ele dá mais dano. Tu erra mais... Mas aquele que tu acertar... Ele tem mais potência, sabe? Ok. Eu nem sei direito o que eu vou fazer aqui, né? Fazendo ainda meio que... Estamos ainda na... Como diz... Estamos na área de criação... Pode sair qualquer merda aqui. Qualquer ideia é válida. Tá. Aqui ficou faltando um. Tá. Machado? Machado. Por que... Por que que um lado ficou dois... Um lado ficou dois... Aqui ficou um. E aqui ficou um. Por que que o cara é retarde, gente? Me diga. Por que o cara é retarde e faz isso? Olha só. Esse ali tem... Com... Nossa... Esses dias nós estávamos fazendo uns pilar e eu, Adriano... Eu nunca vi um troço tão torto na minha vida, né? Vocês que gostam de construção, aí vão aproveitando para curtir aí, né? Você que está assistindo aí, não esqueça de deixar o seu joinha já. Deixa já, pra não esquecer ainda, né? O cara quer sair na corrida. A esposa chama, a mãe chama. O cara termina, sai na corrida, esquece de dar o like aí. Dá o likezinho já, confirma, antes de deitar no sofá, esticar as perninhas. Que eu sei que vocês estão assistindo com as perninhas esticadas. Então já deixa o likezinho. Pronto. A intenção é que eles venham aqui pra baixo também, né? Claro. E lá por cima eles vão tentar me pegar. Aí quando eles tentarem me pegar, que eles acabam com aquela fileira de bomba que tem lá em cima. Eu vou tirar o acesso deles ali de cima. Aí o que acontece? Aí eles vão tentar mais vir por aqui, sabe? E aqui embaixo vai ter só espinho. É por a porrada tira e bomba. Se eles me derrubarem daqui, nós vamos sair na mão com eles. Daí aqui dentro. Aí eles vão conhecer que é o verdadeiro xerife dessa droga aqui. Eu vou sair na mão com o zumbi aqui dentro. Não vou usar arma. Estou avisando pra vocês. Não vou usar arma, hein? Vou sair na mão com eles aqui dentro. Me mandaram proteger o treco. Eu protejo porque eu sou xerife. Ok. Chega de mentir. Chega de mentir. Eu vou trabalhar um pouco. Agora vamos botar aqui os iron bar. Ah, eu vou ter que... Bom, eu estou fazendo bala lá o suficiente. É que eu me atrapalhei um pouquinho pra fazer as balas porque eu tive que fazer esses troços aqui, sabe? Aqui, fiota. Ok. Ah, deixa eu botar esse troço aqui no meio. Uma vez eu era ninja. Eu pulava dos freds e pulava com o bloco aqui na mão. Grudava de uma parede na outra. Pulava daqui lá e pulava. Ah, eu estou velho. Eu não consigo mais fazer isso, né? Nossa, eu não sou uma ninja que era antigamente. Vai ficando cansado. Peso da idade, né? Sabe como é que é, né? Vocês vão chegar lá também. Sei que muitos já estão lá e não querem confessar, mas tudo bem. Aqui, eu vou ficar aqui em cima e vou atirar neles. Ali embaixo vai ter espinho. Eu não vou colocar as bombas. Não vai ser muito, 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 muito elaborada, né? Aqui vai ser o caminho do engano, né? Eles vão tentar me pegar. Vou deixar a porta aberta. Só que não. Essa aqui no meio. Será que vai cair? Isso aqui não pode cair, hein? Não, quanto que é aquela lá? Não, tem um, um, dois, três, quatro aqui. Aqui. Eu já vou largar as bombas, gente. Isso aqui vai ficar pronto logo. Eu quero mostrar pra vocês no começo. Senão, vocês ficam sem entender nada aqui. Como é que vai ser a trepa, né? Já tá dando pra ter uma ideia boa, gente? Ainda bem, porque eu não tenho a mínima ideia do que eu tô fazendo, tá? Tá, aqui. Tá, aqui. Aqui vai ter uma porta pra eles verem. Um convite. Venham por aqui, senhores zumbis. Venham pegar o xerife. E depois é um lugarzinho pra mim correr também, né, gente? Mas só que aqui vai ter uma falha. Eles vão tentar pular e vão cair, ó. Eles vão errar o público. Acho. Gente, não tem necessidade. Eu faço aqui pra vocês pra gente poder se divertir, né? Não tem necessidade de fazer uma coisa diferente toda vez, entendeu, gente? Eu faço aqui pra gente poder se divertir, entendeu? Poder construir alguma coisa junto. Uma lua de sangue. Ficar na expectativa. Mas vocês sabem que o cara faz uma trepa, uma que funciona. E o cara repete a trepa a vida toda, né? Não! Aqui tá. Aqui emenda. Então não tem necessidade de ficar fazendo isso que eu faço toda vez ter que inventar uma trepa diferente. Se você tem o teu mundo, faz uma que funciona, você vai passar o resto da vida ali, né? Mas também a vida se torna chata, né? O negócio é inventar, gente. Alguma coisa, tá? Testar os seus limites. Aqui é onde é que eles vão tentar me pegar, né? Claro, o caco vai ter uma proteção em cima ali. Os um gui não... Aqui, né? Os urubu não chegar em mim. E aqui, claro, eu vou ter uma... Ah, eu vou colocar uns... Lá na porta eu vou colocar esses... Esses fences aqui, ó. Pra dar aquela atrasada neles. E fogo, né? E o caminho lá em cima de bomba. E aqui embaixo espinha, sabe? Eles já chegam aqui meio mortos, moram nos espinhos. Não vou ter tanto kill que nem outra vez, mas o importante... O importante é matar os bichos, né, gente? Eu vou largar agora, gente, os espinhos aqui embaixo, tá? Então, pra nós não perder muito tempo, eu vou largar essa camada de espinhos toda ao redor Agora aqui, pra vocês verem como é que fica, ok? Deixa eu largar aqui. Bom, os espinhos vão ser basicamente só eles. Eu quero ver o zumbi voando pra... Eu vou ter que fazer umas 3 mil balas, gente. Pra tirar esses bichos. Tomara que não caia essa caída aqui, vai estar tão ruim. Se cair, eu corro direto pra roupa, porque aqui já vai estar uma buraqueira desgraçada, né? Deixar o carrinho... Deixar o carrinho aqui na porta pra eles se respeitarem. Cara, vem aqui ver esse carro. Olha o xerife cicada, tá aí, ó. O xerife cicada tá aí, dá pra ir não, tá? Melhor a gente não meter agora. Aqui, onde é que os presidiários trabalham, é que não é que os caras ficam sentados. Olha os guardas, gente, olha. Essas cadeirinhas aqui é pra isso. Ok, ó. Nossa trapzinha já tá se desenhando, gente. Muito bem. Eu quero largar as bombas. Tão as pessoas pra largar as bombas, cara. Principalmente aqui em cima. Nessa parte aqui. Eu acho que eles vão vir pra cá. Tá, vamos botar as bombas na mão agora. Pra nós ver a quantidade de bomba, né? Ah, não me diga que não dá pra largar aqui dentro. A gente sempre tem um empecilho na vida, gente, tá? Olha só. Poxa vida, cara. Eu tenho que quebrar isso aqui. Deixa eu ver se vai dar agora. Ixi, será que se correr pelo lado aqui, ela não explode? E agora, gente? Tá, deixa eu jogar mais aqui. Vai ter que dar assim mesmo, gente. Ops. Ficar incêndo essa mina aqui, eu morro, gente, tá? Essa mina é forte. E aqui no Vanilla, a mina tem um dano infeliz, tá? Só falta, cara, não ter feito mina, ter feito só panela, né? Ó. Até aqui, ó. Vai ter... Pá, 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 pá. Aqueles zumbis vindo de lá. Acho. Então, de repente, eles nem vão subir aqui, né, gente? Eu fico imaginando a trajetória que os zumbis vão vir. E, às vezes, não dá certo, ó. Tá, vamos largar essas aqui agora. Desde a porta aqui, né? Já foi 40 minas, gente. Vocês estão pensando o quê? Pior é que ela não mata um zumbi ou uma mina dessa, hein? Como vem 200, 300 zumbis, isso aqui vai ser só um paliativo, né? Não é só para os zumbis palitar os dentes nela. Bom, depois eu pulo por cima aqui, né? Eu vou fazer umas linhas aqui, né? Para nós ver eles explodindo, né? Aqui também, ó. Se eles forem subir para cá, eu quero que eles sejam recebidos com mina aqui, né? Opa. Vai ser bacana de ver eles explodir, gente. Vocês não acham? O que vocês estão achando? Sei que meus vídeos estão ficando, às vezes, um pouquinho demorados, gente. Mas é bastante coisa. Eu não quero fazer sozinho, tá? Eu queria botar aquele negócio para atrasar eles aqui. Eu estou com 25 mina ainda, mas agora eu já me tranquei aqui dentro. Eu vou ter que pular por cima para sair. Como é que eu vou chegar na minha atrapa? Não, eu pulo no chão, né? Pulo aqui por baixo, subo aqui com o cubinho. Não tem problema. Tá. Aqui! Faltou uma mina lá no fundo. E aí, seu Zeca? Aqui eu tenho que botar esse troço aqui, né? Ó. Aqui eu vou queimar eles. Ó. 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 E agora, o que é que tu vai fazer com essas outras minas? Essas outras minas nós vamos botar lá na rua. Deixa eu sair lá na rua lá fora. Se der ruim, nós vamos sair aqui para a rua. Só não posso esquecer, né, gente? Vai dar ruim, tá? Só não posso tocar meu carro aqui depois. De bomba aqui. Posso correr em cima, né? Se eu correr em cima, eu morro. Para trazer os últimos para cá, gente. Eu não quero mais botar a bomba lá dentro. Chega de bomba. Fiz mais bomba que eu precisava. Não. Não vai que tu morre. Ah, tem uma pedrinha ali, ó. 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 Não tem nem um zumbi aqui para nós testar. Ops. Era um zumbi, tia. Vem, fia. Não, não, não. Não bota revoltadinha. Vem logo aqui. O que vocês acharam? Não, gente. Não, 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 não. Não faça um filo aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo bombinha para ti. Bombinha para ti também no seu pé. Onde é que tu vai, rapaz? Não foda. Olha. Ô. Não, não. Vem cá, rapaz. Tá pensando o quê? Onde é que tu pensa que vai, rapaz? Tá pensando o quê, rapaz? Acabou a bola. Aí, aí. Errei tudo. Tá revoltadinha, né? Ah, não. Para, gente. Me deem uma explicação para esse cara ser que nem um retardado. correr lá para dentro para bater na janela. Eu quero que vocês me dêem uma explicação lógica para isso, gente. E eu quero dar uma explicação para o que eu fui lá e errei todos os tiros, cara. Isso, oi, né? O pessoal fala Ah, se eu acertasse os tiros. Não é sempre, gente. Tá, vamos lá. Uma bombinha para ti. Caminha e enfia. Vem, 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 vem. Ah, a explosão está boa, gente. Eu achei que não estava boa. Faz muito tempo que eu não uso. Bom, vocês acompanham todas as gameplays aí. Todas as nossas peripécias para lá e para cá. Eu não sabia que o pote mina estava tão... Vocês sabem, gente, que essa panela de ferro é uma grande arma, né? Porque se ela explodir aqueles cacos ali, claro que teria que dar uns cortes nela com uma... Assim, para não quebrar a pedação inteira. Mas se ela quebrar os pequenos... Pedacinhos pequenos isso aqui... É uma granada isso aqui, gente. Entendeu? Bem preparado. Tá, aqui é o negócio de nós fugir. Vamos botar mais umas coisinhas aqui para o outro lado, né? Proteçãozinha. Nós estamos quase terminando a trepa, gente. E olha a cedra em 14 horas. Aqui do lado, ó. Eu vou botar isso aqui para nós precisar correr de noite. A gente vem aqui e mata eles a bala. Se não nada der certo, né? Eu tenho que ter um lugar, gente. Porque quatro, três, quatro zumbi-feral me mata, né? E vocês viram aquele dia se eu não tivesse esse negocinho que eu tinha morrido? Aí deu tempo de eu correr, de eu atirar, de eu passar ao redor? Também se eu não puder usar nem isso aqui numa lua de sangue nós somos alados, né? Mas hoje vai ser na mão, gente. Vai ser na mão. Vai ser na mão. Vai ser na mão. Se eu desrebentar ali dentro vai ser na mão vai ser no soco e na insanidade. Desculpa, às vezes eu fico falando essas besteiras essas coisas aí, gente. É que... Não é porque eu sou bom ou não sou nada. Vocês sabem que não é nada disso. É pra tentar divertir vocês, né? Vocês estão sabendo, né? Não é pra estar me gabando nem nada, né? É pra tentar divertir vocês, ok? O cara pode pensar não, o cara tá querendo desaparecer, não sei o que. Não tô não, gente. Sem pretensão é pra vocês se divertir, ok? Aqui tá mais ou menos. Tá. Agora só falta fazer essa gaiolinha aqui, gente. Praticamente, ó, tá? Tá. Deixa eu fazer essa gaiolinha aqui que essa aqui é mais demoradinha senão o vídeo vai ficar longão. Seria mais ou menos... Vocês notaram, gente, que eu... Pô, chega depois de um tempo que eu como assim, por... Claro, a água vai ainda, né? Mas comida... Cara, a gente tá todo esse tempo aí desde manhã, né? Agora são que horas? A fome não baixa de jeito nenhum, sabe? Agora que tu tem comida a tua fome quase não baixa. Porque também a gente tá numa temperatura boa, né? A gente no começo a gente passa muito frio, muito calor. Muito calor, tu tem a sede e muito frio te faz tu comer muito. E agora a gente mantém a nossa... Apesar de estar 58 graus aqui, né? Vocês viram? A última temperatura que é a temperatura ambiente, ó. Por causa da nossa proteção na roupa aquela do calor e o casacão. Nossa temperatura corporal tá 21, então tu não gasta nada. Vocês viram? Esses dias... Não vou mostrar mais as roupas, né? Mas só o casaco, né? Só esse casaco aqui dá 10 do proteção da... Olha que contra... 16! Eita, resistência 21! Então é muito... Se eu tirar esse casaco aqui, eu já começo a sofrer terrivelmente com o calor aqui, exame. Esse casaco protege muito, tá? Bom, a gaiola é mais ou menos essa aqui que nós vamos fazer ficar dentro. Aqui vai ter um lugar pra eles entrar. Só que a gente vai ver ele se explodindo, 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 explodindo ali, eu tocando coquetel aqui e atirando. Aí eu vou tirar, quando eles chegarem mais perto, eu vou tirar esses dois bloquinhos, aí eles não vão ter mais aonde passar, né? Se eles tentar pular aqui, que eu acho que eles vão tentar, de repente eu ponho um bloquinho na frente aqui, eles pulam e caem, sabe? Vamos ver. Eu devia ter deixado três, né? É, de repente eu vou tirar mais um, acho que dois é pouco, eles pulam com facilidade. peraí. Só falta a mina. Não, ela não explode. Só faltava cair lá embaixo e ele explodir. Isso aqui foi um erro, gente, que eu fiz, ó, de deixar... Deixar dois, ó, dois eles pulam com muita facilidade, tá? Tá, aqui vai ficar... Gente, aqui nós já estamos praticamente prontos, tá? Ó, agora três eles vão ter mais dificuldades de... De que... De pular, sabe? Tá, eu já botei todos os potes mini, nós estamos aqui dentro protegidos, eles vão explodir. Aquelas bombas ali vão matar três, quatro, gente, são duzentos. Tem que lembrar que são duzentos, tá? Se eles virem aqui, depois eu posso correr para aí. depois eu já vou para a rua, daí, pá, 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 consigo sair aqui, correr ali, ir para o lado de lá, ir para o lado dos potes mini, ok. Eu queria botar uns galões de gasolina também, gente. Na rua lá, sabe? De repente a gente não vai nem ocupar, entendeu? Será que eu ponho aqui os galões de gasolina? Não, para aí. Ah, isso aqui vai dar ruim se eles entrarem por baixo, cara. Ai, vamos lá. Aqui, gente, não façam isso em casa, tá? Eu recomendo para vocês não façam isso em casa, tá? Ó. Não façam isso em casa com pote de gasolina, tá? Vocês vão morrer. Vai fazer um buraco no chão e eles vão cair dentro, sabe? É verdade, né? Rapaz, isso aqui vai dar tão ruim, eu acho. Esses potes gasolina no deserto aqui, o que vocês acham? Estão pronto. Bom, gente, eu não vou estender muito, esse vídeo vai ser isso mesmo. Eu vou ir para casa fazer umas coisinhas, minerar um pouquinho mais de noite, pegar mais um level, dois aí. Ah, eu gostaria tanto de botar um troço aqui, peraí. Pronto, é, sabe eu dar um tirinho aí de repente, senão depois a gente, se a gente não explodir, a gente pega isso aí de volta, sabe? Bom, agora é só esperar a dita lua de sangue, eu vou para casa, tenho que fazer mais material, ficou boa a gaiolinha hoje, né? A gente não ficou tão ruim, né? Bom, então é isso galera, esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die, o próximo vai ser já a lua de sangue, tá bom? Não esqueça de deixar o seu likezinho e compartilhar com seus amigos. Esse videozinho vai ficando por aqui, até mais, valeu!